Olá, o meu nome é Bárbara Lemos, sou de Portugal, de Coimbra. Estou aqui com a minha filha, a Frederica, que tem 9 anos. A Frederica nasceu com síndrome de Marcos 2, com uma pitose palpebral. Apesar de já ter feito uma cirurgia, não foi muito bem. Então, estamos aqui com o Dr. Meidel para tentar resolver esta situação, não é? Sim. Nós conhecemos o Dr. Meidel através de uns amigos, uns amigos que o conheciam. E depois, através do Dr. Meidel, fomos encaminhados para a associação. E estamos muito agradecidos, têm sido fantásticos, têm feito um trabalho a ajudar-nos muito bom. E cá estamos. Mais logo é a cirurgia. E estamos ansiosas? Sim? Estamos com força. E pronto, depois começamos a resultado. Certo? Tchau! Tchau!